Eu gosto de vaqueirada, esporte lá do setão Chibão e chapéu de couro, o boi já tá no morão Poeira e mulher bonita, eu não sei o que tem mais Prepare seu batisteiro, é que o boi nós vamos atrás Cavalo é quarto de milha, mulher muito bem tratada Churrasco só com pimenta, cerveja tem que ser gelada Cavalo é quarto de milha, mulher muito bem tratada Churrasco só com pimenta, cerveja tem que ser gelada O vaqueiro fica contente, o boi fica bem salvado No pátio lá da fazenda vai ficar bem preparado Dou banho no meu cavalo, ajeito meu arreio Na festa de vaquejada eu sempre tô no meio Cavalo é quarto de milha, mulher muito bem tratada Churrasco só com pimenta, cerveja tem que ser gelada Churrasco só com pimenta, cerveja tem que ser gelada Eu gosto de vaquejada, esporte lá do setão Chibão e chapéu e chapéu de couro, o boi já tá no burão Boeira e mulher bonita, eu não sei o que tem mais Prepare seu batisteiro, é que o boi nós vamos atrás Cavalo é quarto de milha, mulher muito bem tratada Churrasco só com pimenta, cerveja tem que ser gelada Cavalo é quarto de milha, mulher muito bem tratada Churrasco só com pimenta, cerveja tem que ser gelada O vaqueiro fica contente, o boi fica bem salvado No pátio lá da fazenda, vai ficar bem preparado Dou banho no meu cavalo, ajeito meu arreio Na festa de vaquejada, eu sempre tô no meio Cavalo é quarto de milha, mulher muito bem tratada Churrasco só com pimenta, cerveja tem que ser gelada Cavalo é quarto de milha, mulher muito bem tratada Churrasco só com pimenta, cerveja tem que ser gelada Aí vai chegar no meu vaqueiro, vai segurar que ser rabo do boi Chama na pressão, é dez, valeu boi